Oi galera de Derma Femme, aqui é Bianca e hoje estou participando desse movimento tão legal. Eu sou as minhas escolhas, que levam cuidado pra mulher, que levam empoderamento, informação. Hoje a gente tá aqui em São Paulo, no nosso quarto encontro Derma Femme, onde a gente reuniu 300 meninas pra gente conversar um pouquinho do nosso universo feminino pra falar sobre tabus sobre a menstruação, né? Pra pessoas que menstruam. E também sobre pobreza menstrual, que é um assunto tão sério, tão importante que precisa ser falado. Quando a gente tá falando de pobreza menstrual, a gente tá falando de vários aspectos que impactam a saúde das meninas, das pessoas que menstruam. Música 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 Legenda Adriana Zanotto